E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Bod Brown, Regina Sauer, um burro. Já de cara, eu achei sensacional a brincadeira, o bom humor, o trocadilho do nome desse rótulo, Regina Sauer, com o estilo brasileiro, Katarina Sauer. Aqui nós temos, na verdade, uma Berliner Weiss, que é um estilo de Sauer originário da cidade de Berlim, tendo como base o malte de trigo, e que foi realmente a base que originou o estilo brasileiro Katarina Sauer. Aqui eles não estão buscando trazer um novo estilo, não estão buscando fazer uma Katarina Sauer, é ser uma Berliner Weiss, tradicional, seguindo a linha do estilo alemão, com a adição do umbu, que é uma fruta brasileira. Regina Sauer Umbu é uma cerveja do estilo Berliner Weiss, também conhecida como a Champanha do Norte, apelido que ganhou de Napoleão Bonaparte e que aqui chamamos desta versão Regina Sauer Umbu de Árvore que dá de bebê. Nesta versão de Regina Sauer, recebe adições generosas da polpa da fruta Umbu, típica dos chapadões semi-áridos do Nordeste, com altíssima refrescância e acidez marcante da fruta. Características das Sauer Beers. Imbu e Umbu provém do termo tupi Imbu. Nos tempos do Brasil Colônia, era chamado de Umbu, Imbu, Umbu e Umbu, corruptelas da palavra tupi-guarani Imbu, que significa árvore que dá de bebê. A primeira fermentação traz notas ácidas com média acidez e 6,1% de grau alcoólico. O nome é uma divertida homenagem a uma colaboradora da Body Brown, nossa querida Regina que tem um murco bem ácido, que é sua marca registrada. Isso sem deixar de ser doce e amorosa com todos os colegas. Aqui não indica o índice de amargor, 6,1% de graduação alcoólica. Vai ser minha primeira experiência com esse rótulo, estou bastante curioso, então vamos pro copo. Nossa, é uma cerveja muito clara, extremamente clara, mais clara do que qualquer Wittbier que eu já vi. Eu acho que nenhuma cerveja deveria merecer melhor o termo de Wittbier ou Weissbier do que essa. Eu acho que Weissbier não deixa de ser um termo apropriado, já que Weiss significa branco em alemão, e estamos falando de um estilo alemão que é Berliner Weiss, um estilo de trigo. Muito, muito, muito clara, é quase branca mesmo, turva, bem turva, não chega a ser opaca, mas é bem turva, espuma de uma excelente formação, cremosa, aparentemente de boa persistência. Perlage, cara, ela é tão turva que não dá pra ver o perlage. Aroma de umbu, é uma fruta que eu adoro. Ah, e perfumado também, tem uma coisa meio floral, além do umbu. Interessante, bem interessante. Muito interessante mesmo. Ui! Na boca. A textura mais aveludada do malte do trigo, ela é bem ácida, ela é uma Sauer, é uma Berliner Weiss. O sabor do umbu, no primeiro plano. A acidez, traz uma distringência pra língua. A acidez imponente. E o sabor do umbu. Mas não é uma Sauer tão agressiva, não é aquela Sauer que chega a repuxar todos os músculos da boca. Ela é razoavelmente fácil de beber, apesar de ser uma Sauer. Super refrescante, super cara de Brasil, perfil ácido, mais seca, com essa sutil distringência na parte superior da língua. Uma cerveja gostosa, bem feita, cai bem em qualquer ocasião. Acredito que vai acompanhar bem queijos de mofo branco, vai acompanhar comidas um pouco mais salgadas, com sal mais presente, ou uma certa gordura, não em excesso, mas uma gordura presente pra combinar essa acidez e limpar essa untuosidade. A espuma ficou só uma leve capinha, já se transformando num anel, mas de uma boa persistência, de uma boa persistência. Agora, o aroma e o visual são lindos, impressionantes. Muito gostosa, muito gostosa. Agradaria facilmente os iniciados. Pode ser uma porta de entrada muito interessante pro universo da Sauer, já que ela não tem uma acidez que seja tão agressiva, não é aquela acidez que repuxa os músculos da boca, não vai pra isso. Ela tem essa acidez presente, mas é como se a gente estivesse tomando um suco de umbu, um suco de alguma fruta cítrica, alguma fruta mais ácida, vai ter esse mesmo perfil. E ela segue essa linha, com essa coisa da textura de boca ser mais aveludada por conta do trigo. Pros iniciantes marinheiros de primeira viagem, podem se assustar, porque é uma Sauer, é uma cerveja ácida, é uma cerveja azeda. Mas também acho que é uma experiência muito válida, porque foge do lugar comum, foge das tipo pilser de mercado, da cerveja de boteco. Ela vai abrir as possibilidades, pra quem for experimentar pela primeira vez, de que o universo das cervejas artesanais e especiais podem ir muito além daquilo que a gente tá acostumado a ver no grande mercado. É uma experiência que vale a pena, e é um estilo que tá ficando cada vez menos usual aqui no Brasil, justamente por conta da Katarina Sauer. Que é uma variação dessa Berliner Weiss com a adição de frutas brasileiras. Então isso aqui poderia até ser considerado uma Katarina Sauer. Apesar que ela tá muito dentro do padrão da Berliner Weiss ainda, ela ainda tem o trigo ainda muito presente aqui. Apesar da adição de fruta tropical, de uma fruta brasileira, tipicamente brasileira, ela ainda tem esse perfil da Berliner Weiss, Sauer, essa acidez um pouco mais presente do que o sabor da fruta. Mas, bom, digamos que ela tá ali entre o meio termo, entre uma Berliner Weiss, se transformando numa Katarina Sauer. A Body Brown tá de parabéns pelo resultado, eu sei que existe mais de um rótulo dessa série Regina Sauer, vou tentar trazer algum outro aqui pro canal. Eu não sei quantos existem, se são apenas dois, se são três, se são quatro, eu sei que eu já vi que existe pelo menos mais um além desse. De qualquer forma, eu vou procurar e vou tentar trazer pra cá, porque eu acho que vale a pena. Minha primeira experiência com Regina Sauer tá sendo incrivelmente fascinante, então eu acho que vale a pena buscar mais rótulos seguindo esse conceito, ainda mais vindo da Body Brown. Saúde! Saúde!